Olá, meninos torneios! Sim, é verdade! Vamos começar o programa de hoje! Um, dois, três, e já! Olá, eu sou bem! Aqui é minha casa! Dá uma comida para mim, bem-vinda! Hummm... Olá, sou bem! Aqui é minha casa! Tô com fome! Hummm... Olá, eu sou a Andrea! Ah, ah! Eu não quero ninguém para mim, tá? Opa, este é este que eu... Para! Para! Opa! 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 Ai! Doei! Cuidado! Eu posso te desmoxir! Passe, meninos! Vem comer! Arredondo! Ah! M перепela, mu belts! Ui! Que estas escaldas? demonstrates! Até amanhã para todos! Até amanhã, beijo!